Estás na prova, espere o povo Tua vitória em breve vem Não desanime, meu amigo Não murmure Peça ao mestre que ele tem Mas peça com fé A solução pro teu problema Está pertinho de você É ele mesmo Jesus de Nazaré De Nazaré Todo poder pertence a ele Ele é o nosso Deus e vai te abençoar E vai encher teu coração de fé Venha! Cristo é o Deus do Universo Ele é o Todo-Poderoso Seu poder é infinito Não duvide, meu irmão Ele vai te ajudar Ele fez o céu, fez a terra Criou todo o Universo Fez o homem a sua imagem e semelhança Povo santo Só pra lhe adorar Amados queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Prazer estar com vocês mais uma vez nessa oração da noite Nesse momento de reflexão Uma parada aqui no final do dia para nos reabastecermos E eu tenho uma palavra de Deus E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida Uma palavra de Deus para o seu coração E essa palavra é uma palavra que vai nortear a sua vida A primeira coisa que nós pensamos quando estamos confusos com relação às dificuldades que enfrentamos na vida é Será que Deus está permitindo isso? Será que Deus está no controle da minha vida a ponto de estar vendo realmente o que está acontecendo? É assim que nós pensamos? Pois eu estou aqui para dizer em nome de Jesus que Deus está vendo sim E que está permitindo E essa palavra é uma palavra que vai do encontro ao seu coração E eu vou usar aqui um versículo bíblico Do Salmo 139 Versículos de 1 a 5 que diz Senhor, tu me sondastes e me conheces Tu sabes o meu assentar e o meu levantar De longe entendes o meu pensamento Cercas o meu andar e o meu deitar Conhece todos os meus caminhos Não havendo ainda palavra alguma na minha língua Eis que logo o Senhor tudo conheces Tu me cercastes por detrás e por diante E pusestes sobre mim a tua mão Meu Deus O Deus que conhece o nosso deitar, o nosso levantar O Deus que conhece nossas vidas como ninguém conhece Esse é o nosso Deus Nós quando estamos enfrentando as dificuldades Nós costumamos nos questionar E às vezes queremos questionar até a Deus Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando O Senhor está assistindo esse momento da minha vida O Senhor está vendo as lutas que eu estou enfrentando E nesse momento a palavra de Deus vai dizer Ele sabe tudo a seu respeito Ele conhece tudo a seu respeito O Deus que nós servimos Sabe de cada detalhe Amados do Senhor Deus conhece você Deus não precisa pedir informações sobre você Quando nós vamos a uma loja A um banco O banco pede telefone de referências Para ligar, para saber quem você é Mas o nosso Deus não precisa pedir informação de ninguém Ele nos conhece por dentro e por fora Ele sabe cada célula que temos A Bíblia diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados por Deus Ele sabe todas as coisas e Ele está contemplando o que você está passando Deus Ele é um Deus poderoso Ele é um Deus que sonda Ele é um Deus que Que cria coisas tremendas Sabe por quê? Porque Ele sabe exatamente aquilo que você quer Muitas vezes pedimos Coisas achando que é o que nós desejamos E na verdade não é O nosso Deus, Ele é um Deus que realiza Muito mais do que o que pedimos ou imaginamos Como está em Efésios 3,20 Então não tenha medo não Não tenha medo de estar passando por uma luta muito grande Não tenha medo porque o Senhor vai direcionar As nossas vidas Eu quero falar aqui sobre 2 Coríntios 12,9 Essa palavra de 2 Coríntios 12,9 diz E disse-me A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas Para que em mim habite o poder de Cristo Quantas vezes nós perguntamos a Deus Por que que está acontecendo isso? Nós costumamos falar isso para Deus, não é? Senhor, por quê? Senhor, por que que eu estou passando por esse processo? Qual é a finalidade disso? O que é que isso vai me ajudar? E a palavra do Senhor diz que quando nós Não desprezamos a palavra dEle Nem negamos o nome dEle Ele abre uma porta em que ninguém pode fechar Deus pode ter exatamente Lhe permitido Que você passasse pela situação que está passando agora Para Ele Abrir essa porta para a sua vida Essa porta que ninguém pode fechar Essa porta Que vai lhe dar exatamente Tudo aquilo que você sempre desejou O nosso Deus é um Deus tão tremendo É um Deus tão grande É um Deus tão poderoso E que Ele faz as coisas Que às vezes parece complicar nas nossas vidas Mas isso que Ele faz É para nos mostrar O caminho a ser seguido Às vezes para pegar o caminho das flores É preciso passar no caminho das pedras Antes de pegar o caminho florido E o nosso Deus Ele sabe fazer isso Ele faz isso muito bem Ele sabe Colocar tudo no seu devido lugar Você está com sua vida Com coisas precisando ser resolvidas Situações que você não consegue resolver Estão acontecendo na sua vida Então chegou a hora De você dizer Deus toma minha vida em tuas mãos E faz como lhe apraz Como lhe dá prazer Chegou a hora de você dizer Deus eis-me aqui Faça-se em mim Segundo aquilo que deseja o teu coração Senhor Eu quero Senhor Eu quero te servir Eu quero Senhor Estar na tua presença Eu quero Senhor Fazer aquilo que agrada o teu coração Vamos fazer isso Nesta oração Nós vamos dizer isso para Deus Nós vamos dizer para ele Pai No nome de Jesus Cristo Não nos deixa caminhar sem a tua presença Não retires de nós o teu Santo Espírito Paizinho querido Deus amado Nos colocamos a sua inteira disposição Para sermos agraciados pelo teu amor Senhor Sermos alcançados pela tua misericórdia Cada dia de nossas vidas Pai Estende a tua mão santa E abençoa teus filhos e filhas Abençoa Deus de uma maneira tremenda e poderosa Porque grande tem sido teu poder Tua honra e tua glória sobre as nossas vidas Guarda-nos meu Deus De todo perigo e de toda maldade Abençoa o nosso viver Deus Estende agora a tua mão santa sobre a vida dos irmãos e irmãs que estão me escutando Que eles recebam Deus de ti O teu amor, o teu carinho e especialmente a tua presença Senhor Dirige Deus nossas vidas Não nos deixa caminhar sem a tua presença É o que nós te pedimos meu Paizinho E agradecemos Porque eu sei que providências estão sendo tomadas com as tuas ordens E que o Senhor socorrerá Esses irmãos que nos acompanham Que estão precisando de socorro Porque tu és o Deus bem presente Amém Amém meus amados Deus abençoe sua vida Deus abençoe lhe dando muita alegria A gente se encontra amanhã né Vamos encontrar 10 horas da noite hoje Na campanha O quinto dia da campanha Profetiza Vitória E amanhã 6 horas da manhã A oração da manhã e depois o cu do lar Amanhã também tem o cu do lar Amanhã é sábado mas tem o cu do lar Tá bom Muito obrigado Jesus te abençoe Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração Eu vou pedir a você quando você disser Eu peço oração pelo meu filho Coloque pelo menos o primeiro nome dele Eu peço oração pelo meu filho Ricardo Pela minha filha Fátima Coloque o primeiro nome Eu gosto muito de orar Para todas as pessoas Mas gosto de orar para saber para quem estou orando Tá bom Deus abençoe sua vida Inscreva-se e impulsione este canal Arranjando novos inscritos Deus é grande e poderoso E está no controle da sua vida Compartilhar Compartilhar Cantar, cantar Amar, amar Amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar, amar Obrigado.